O que que foi senhor? Levanta a mão aí que eu vou te dar um presente Aí ó, mas um presente já vai pegar os negócios que eu tenho por favor hein Deixa eu ver, ui tá tendo cosquinha Pront Aí, deixa eu ver o que que é isso aqui Ué, o que que o senhor deu aqui? Dez carne aí assada Dez carne? É Muito obrigado, ué Que isso Seu trouxa do caralho Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Achei que o cara ia me roubar Meu Deus, tava com o microfone ativado, véi Oi, mas eu tinha desativado O cara ouviu, o cara ouviu, deixa eu sair daqui Ele ouviu, eu chamo ele de trouxa, mano Meu Deus do céu, véi Vem, burro, vem, burro, vem, burro Vambora, vambora, já deixa o likezão se você tá gostando aí Calma, carai Vambora, mano A gente tem que treinar o burrinho Quem viu o último vídeo aí? Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá Sai, 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 sai Ele tá querendo vir pra cá, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Eu tenho que treinar o burrinho Falaram que aquele treinador lá de cima, lá Eu tenho que falar o que? Gilete? Pra eu ganhar 10% de desconto? Nossa, eu esqueci, véi Agora Ah, eu vou inventar o nome Ih, porque aqui é bandido, mano Tô com dinheiro Opa Opa, senhor Boa tarde Boa tarde, bandido Carai Já tá ali só na moitinha pra roubar os outros, tá ligado, véi? Isso que é osso, mano E eu tô com 20 dólares aqui na minha mão Deixa eu marcar aqui onde que é o negócio de treinar o cavalo Que ele falou que aqui é esse aqui de cima, não é? Cadê? Eita, pô O bicho tá tenso aqui, hein? É esse treinador aqui, véi? Eu acho que é esse aqui mesmo Vambora lá Tô com medo de ser roubado aqui, véi Ah, o que, carai? Vambora Só reclama, bicho Tá doido Já tá alimentado já, véi Deixa eu ver se eu vou cobrar o pé da ele Ainda tem aqui, mas ele tá comido já, véi Tá bom O cara me deu carne pra caralho, tiozão Comi uma carninha aqui, valeu Vambora, vambora, vambora Mas que porra é essa, tiozão? O cara tá mijando aqui? E aí, homem Opa Tá mijando aí, homem? O cara tá mijando na janela, véi Oxi Que isso? Se eu é treinador de cavalo Tô querendo um treinador de cavalo Quer dizer, de zebra Pô, ele tá escrevendo Ele é mudo, eu acho, cara Sou, mas estou preso aqui Nossa Calma aí, homem Deixa eu ver se eu consigo te ajudar A atirar aí Calma, calma, calma Esse cavalo aqui fora é seu, homem Caralho, ele tá preso aqui dentro, tio Meu Deus, véi Calma aí Deixa eu ver se eu consigo te ajudar O cara tá preso dentro da casa, véi Calma, tô tentando achar um lugar aqui Mas tá difícil, homem Agora eu vejo o senhor, homem Como é que você vai parar aí dentro, homem? Se eu falar pra você, você não vai acreditar, homem Eu comprei essa casa aqui ontem E perdeu a chave Perdi a chave e alguém passou e comprou a casa Agora a casa não é minha e eu tô aqui dentro preso, homem Como é que eu vou falar isso pra te ajudar, homem? Como é que eu faço? Então, eu tentei sair de qualquer forma aqui, homem Não vai Nossa senhora Não tem como arrombar a porta Tem outra porta que atrai aqui também Mas num árvore também, homem É, eu tentei ali, ó Tentei sair pelo telhado também Aqui tem aqui, ó Uma saidinha Ah, é Agora que eu vi o buraco Vamos ver se eu consigo sair Vê se consegue sair aí, ó Aí, ó Eu não sei se dá uma facada aqui Quebra esse negócio Ó, eu vou dar um tiro pra cima Cuidado aí, homem Tá, tá Dá um tiro Vou ver se vai quebrar Ih, cara É blindado É um vidro que não quebra, mano É Um vidro blindado, mano Olha isso Olha, não quebra o trem Já tinha vindo blindado na época Vou dar mais um tiro Cuidado, hein Sim, pode ir Ó, quebrou Quebra, não quebra, não Quebra, não Nossa Deixa eu ver se tem outra coisa aqui Vim aqui pedir ajuda E o cara tá desmaiado Meu Deus Tem alguém aí Tem alguém aí Meu Deus Tem uma vaca Tem uma vaca aqui Meu Deus Mãe de touro Ô, gordão Me ajuda, gordão Calma, calma Deixa eu tentar ajudar esse aqui Calma Calma Vem, 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 vem Tinha que levar pro hospital Meu Deus do céu Como é que você conseguiu isso? Sai 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 Aí Aí Opa Calma Por que que ele tá me seguindo? Por que que tá me seguindo esses bichos? Calma 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 Não tenho nada a ver com isso Ué, o que que tá acontecendo, véi? Nossa Será que tá seguindo o corpo desse idiota aqui? Deixa eu botar ele na mula aqui Vamos ver se os bichos vão seguir nós Mais, calma Calma, calma Opa, homem Eu acho que eu achei ajuda pra nós aí, homem Aí, ó Três touros, ó Três touros Quatro touros, ó Três touros na casa, senhor Aí, aí Vamos ver se ele arromba aí a porta aí, ó Eu achei Eu achei esse homem lá caído Eu acho que era dele, ó Eles estão tão brabos aqui Para Vai quebrar tem uma juminha aqui, homem Não, não Quebrou aí, ó Aí, vê se vai quebrar a porta aí, ó Vai, touro Vai, touro Vai Quebra Essa é a casa resistente, mano Nossa, senhora Nem quatro touros Eu vou ter que levar ele ali no hospital, ali Certo Aí, talvez ele seja o dono dessa casa Vou perguntar a ele Ah, certo Vai, homem Tá bom Já volta aí Ah, eu e mais um monte de touro do nada, velho Que isso, cara Como é que eu vou fazer isso, mano Eu tenho que levar ele no hospital Hospital mais próximo daqui É aqui, ó Não tem o que fazer É, vamos embora lá no hospital que Eu não sou médico, não Vamos lá Se os touros, elas vêm tudo comigo Ah, caralho Dá um monte de touro vindo atrás, velho Nossa, tudo pra tentar tirar o treinador de cavalo, mano O cara é treinador de cavalo, velho Vamos lá, vamos levar ele no hospital lá, mano Tá vendo um monte de touro atrás de nós aqui Ô, doutor Doutor Deixa eu ver aqui se consigo Vem cá Seus touros foram meio de caminho, hein Tá bem Deixa eu ver aqui, ó Opa, doutor Ajuda ele aí, ó Ó, deixa ele aí Vem aí, vem aí Cuida ele aí, doutor Eu acho que vai precisar de 2 dólares, mano A última vez que eu tentei cuidar de alguém Deu ruim, mano Caralho Esse cara tá sem dinheiro pra coisar, mano O que que eu vou fazer, cara Tem que dar 2 dólares pra esse idiota, mano Calma aí que eu vou procurar o doutor aqui Deixa eu ver se dá por aqui por dentro, aqui Ô, doutor Alguém aí, doutor Doutor Olha aí, o homem cair daqui, doutor Não vi, não Aquele aqui, ó Ah, agora apareceu Aí, doutor Achei que você tava paradão aí Eu tô falando com o senhor Ele tá com uns 2 dólares aí pra parar o senhor aí, ó Pô, eu botei no bolso dele aí Que eu já ia embora, né Não, vai aí, ó Aí, o doutor aí Ajudou o cara Tomara que esse cara seja o dono O dono daquela casa, mano Eu preciso, velho Preciso que ele seja o dono, velho Isso, vai Vai ajudar ele lá, tio Cuidado E pode ser que chegue uns touros aqui, doutor Esse cara aí Eu tava vindo pra cá Os touros seguindo também Uns 5 touros Ah, tá Nada pra eu ser touro aí Cuidado Tá bom Ok Aperte U para curar o dog Eu nem tenho cachorro, caralho Ih, sai dessa desgrama Vem roubar não, tio Aê, ó Tá bem? Você que me ajudou Foi eu Muito obrigado, viu? O senhor tava caído lá É, eu acho que o boi bateu em mim Eu botei uns 2 dólares no seu bolso aí Eu vou pegar o dinheiro pro senhor Sim, sim Deixa eu perguntar ao senhor O senhor é dono daquela casa perto lá onde você tava desmaiado? Não, não, não Nossa, tem um homem preso dentro daquela casa lá E não consegue fugir daquela casa É, fala pra ele tocar um banjo A porta por lá Ah, entendi Bem pertinho da porta Entendi, entendi Eu vou voltar lá pra ajudar ele Aquela porta é encantador então, né? Ah, com a musiquinha lá Entendi, eu vou falar com ele Ah, agora me dá meu dinheiro, seu arrombado Pô, se ele me der 2 dólares Eu vou ficar muito doido, mano Ajudei o cara, tá ligado? Seu touro é bem É bem amigo seu, hein? Tava seguindo até perto aqui Aí foi embora Acho que não é teu amigo, viu? Foi eles que te desmaiou? Não sei, não lembro Só lembro de um touro correndo pra cima E eu não desmaiei Nossa senhora Ele estava bravo, hein? Agora vai lá e fala pro teu amigo tocar um banjo É, eu vou falar com ele lá agora Vou lá, muito obrigado Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Fala pro cara tocar um banjo A porta, a porta movida a banjo Carai, velho Essas épocas antigas é sinistra, hein, mano? Já tinha tecnologia de porta misteriosa, velho Vambora lá, falar com ele Ué, conseguiu? Ué, conseguiu, homem Esse rapaz aqui é o dono da casa Nossa, ainda bem que achou ele, hein? Eu ia te passar uma técnica nova pra sair da casa O cara me ensinou ali agora Mas tá bom, já saiu Agora eu saí, homem Agora tá tranquilo agora Ah, sim Ô, você consegue treinar a minha zebra ali, não? Ô, homem Você consegue ver aquele homem ali, homem? Qual homem? Porque eu vou conseguir só mais tarde Agora eu não consigo mais, homem Ah, ele treina? É, ele também treina, homem Ô, homem Alô, lá Você consegue treinar a minha zebra ali, não? Consigo Mas eu tô indo ali pra cima do rancho Ali onde a gente treina o cavalo Tem um rapaz que tá me esperando lá Aí eu vou treinar o dele 15 minutos Se você quiser esperar o próximo Eu queria você Tá bom, vou com o senhor aí Cara, o seu cavalo é muito grande Vambora, vambora, vambora Aí O cara foi solto, mano Caralho, ensinar a técnica boa aí Ué, e essa técnica de sair É a mesma de entrar? Tocar um banjo? O que pode? Banjo é esse, cara? Se eu tocar um banjo Abre a porta Eu vou começar a roubar aí, tio Tem que usar as manhas, tá ligado, tio? O meu zebra não vai conseguir seguir esse cara, tá ligado? Já cansou, mano Já cansou, irmão Tem que fazer Ah, mas é aqui, ó Tá safe, nessa casinha aí, ó Minha zebra, pula isso aqui? Caralho, zebrinha É agora, tio É agora, é agora Pula Aê Não tá te esperando nada, não, irmão Já adianta o meu lado aí, caralho Rapaz, foi você que mandou mensagem no telegrama azul, não Oh, pô, calma aí Eu falei com você que ele tem que treinar Calma, calma, calma Calma Não bate no homem, não Calma Você vai querer treinar o que? Como é que é? É o primeiro treino dele, ok? Quanto que é o treino dele? Rapaz, qual que é a raça do cavalo? Isso aqui é uma zebra? Calma, tem uma raça aí, rapaz Mula Ah, tá Ele é 15 dólares, 15 minutos 15 dólares, 15 minutos? Tá bom, pode ser isso aí mesmo Beleza, então Eu acho que é esse senhor aqui que tava Querem treinar o cavalo Oba Ah, oba Eu sei que entendi o que Oh, rapaz Ih, desculpa a demora É porque eu vim de longe De lá de cima lá Lá de Black White Esse trouxa do caralho Entrou na minha frente, mano Rapazinho O rapazinho tá zé Mas esse senhor Você tinha me convidado aqui? Tá bom, pode ir lá Eu espero um pouquinho O treinador de cavalo desmaiou Treinando o cavalo do cara Subiu Ué O que que deu? Ih, rapaz Eu achei que ele foi Nossa Eu tô falando que esse senhor não tá estranho? Acho que ele foi Ele ficou parado aqui levantando a mão Como se alguém estivesse roubando ele Ih, ele vim do cavalo Eu acho que seu cavalo foi embora, mano Nossa Que dava bem que foi o cavalo do senhor, hein Que me azedo tá ali Nossa, senhor Ah, rapazinho ali Meu Deus Fiquei esse tempo todo aqui esperando igual um palhaço, mano Aí daqui a pouco eu sou roubado E perco o meu dinheiro todo, mano Vou esperar mais um pouquinho aqui, mano A hora ou a outra ele vai aparecer, esse trouxa, mano Esse cara vai querer me roubar Isso Não, deve voltar Deve voltar Deve voltar Foi abduzido Foi abduzido Certamente ele volta Trouxa O que que foi, meu senhor? Seu nome, né? Seu barriga? Não, não, não É Belo Redondo Belo Redondo É, você tá vendo que eu sou bem redondinho? Belo Redondinho? É É É, mas me deu esse nome Eu falei, ah, vou ficar um pouquinho redondo Pra fazer sentido, né? É, né Se eu fosse fininho, não ia fazer muito sentido Hum Ih Aí minha cabeça é bem redonda Você também é um pouquinho baixinho também, né? É, então É só que eu sou um pouquinho de amarrar jegue Mas aí, você não botou nenhuma camisa, tá sentindo frio não, velho? Tô não Eu tenho muita gordura, entendeu? Aí eu consigo me esquentar bem Por dentro Hum Entendeu o que, seu trouxa? É que tá frio, chorado Escurecendo Sim, sim Anoitecendo Aí, sabe como é o frio, né? Não sei, sei não É porque eu sou bem gordinho, entendeu? Aí Aí não te interessa, não Ai, seu chapéu ludo trouxa Padeira Sabia que ia tomar nenhuma É É É Você ficar atrás de cavalo Dá nisso aí Eu acho que eu sou fácil Começar ali aí Calma aí, calma aí Não pode ficar aí em cima não Ver se treinar Deixa eu ver se eu posso Pode 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 ficar aí em cima Ver como é que treina Pode Pode Pode, mas é porque Sempre que eu concluo um treino Eu desco o cavalo E tô uma acariciada nele Tô uma acalmada nele, entendeu? Ah, entendi Entendi Então vai Acaba atrapalhando Não, vai lá Vai lá Vai lá Pô, queria ver como é que é o treino Tá ligado, tio? Mas vamos ver de perto aqui Pra quem não viu ainda, ó Ele vai iniciar o treino ali, ó Do meu bichinho já Ali já tá treinando já Tomara que ele fique mais rápido, cara Tá ligado? Ó, já vai Já levanta de novo Eu não sei o que ele faz nesse treinamento Tá ligado? Mas, ó Parece que o bicho fica mais rápido, ó Pra lá Vem pra cá Tranquilo Eu acho que ele deve ter que fazer alguma rota Tá ligado? Quando ele inicia ali o negócio de treinamento Eu acho que aparece alguma rota pra ele, mano Ó, ó Vamos ver mais um pouquinho Pra quem nunca viu ainda, né Isso aqui É que eu já vi, já mostrei isso aqui em live Rapaz, eu vou até te dar uma escova de brinde Pra você deixar essa Aí, agora sim, hein Olha, parece que ele ficou mais malhado, ó Ficou mais calmo também, né? Vou levantar minha mão aqui E você pega uma escova aqui Quando eu tô conseguindo Tá bom, tá bom Deixa eu pegar aqui uma escova aqui do cara aqui, ó Caralho, o cara me deu uma escova, tio Pô, podia roubar mais coisa, hein Aí, ó Muito obrigado pela escova, hein Gostei dele, hein Foi 15 dólares, né? Pra você é 18, você tem dinheiro no barril Ah, tem sim Tem nada Esse dinheiro aqui foi mó suado Aí, o senhor só me... Espera um minuto e me passar, se eu não dar a porta do senhor aí pra me fazer aqui Ah, sim, sim Pô, foi registra aí Nossa, eu acho que agora sim Agora eu consigo ir de uma ponta a outra do mapa, hein Dessa cidade aqui Pra poder... Sem cansar Ainda não Mas daqui até... Até aqui até valentar Mas eu acho que você vai chegar... Quase chegar lá Aí, pelo menos tá bom Antes ele dava 10 segundinhos Já tava morrendo, rinchando igual uma mula Quer dizer, ele é uma mula, né? Ele é uma mula É Eu fui daqui a Rude sem cansar Meu nome é Belo Redondo Aí, ó Viu, ó O senhor ali, ó E aí o registro aí da... Da documentação meu é 609 O registro fica É, é Belo Redondo Coloca seu barriga Que seu barriga, ó Minha barriga tá bonita aqui, ó Bonitinho, ó Bem cheirazinho, ó Cheirinho de terra Vou passar a faca aqui, peraí Não, que passar faca Falou Falou Caralho, agora é o seguinte, guys A gente vai ter que ir correndo Até o estábulo pra poder pegar o cavalo, mano Porque o cavalo, a gente tem que ir, tipo, ativar ele no H, ó Ele não vai vir, ó Vai vir? Não vai, não vai Veio, veio! Ué, tá safe Tá safe Aí, ó Caramba Agora eu quero ver Não, agora tu vai ter que correr, hein Agora vai ter que correr Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein Vamos ver quanto que ele tá correndo Moço, olha lá Amarelinho Nem começou ainda, ó Que isso? Agora eu gostei Agora eu gostei Agora ele vai conseguir correr pra caramba, véi Olha isso, cara Olha aí A estamina dele Nem mexe direito, ó Nossa Agora eu gostei Aí Pô, na moral Vou voltar de graça não, tá ligado? Eu já vou pegar um cavalo daquele ali Agora eu vou correr atrás do cavalo Até uma desgrama, tio Vou pegar um cavalo daquele ali Voltar lá pra cidade Eu quero ver o trabalho do cara Ver quantos cavalgados aqui deu Eu quero pegar esse cavalo aqui Não, é ele mesmo, é ele mesmo Volt Vai, para Calma, vem Vem Calma Isso, calma Você vai tentar a dó Que eu tô sabendo Calma Agora vem Eita, você queria dar um soco no bicho, véi Caramba Achei que eu ia dar um soco nele, véi Calma, calma Eu, mó desuncice aqui, ó Calma, calma, calma Calma Calma, calma Calma, garoto, aí Vambora, vambora Vambora pra cidade Aproveitei também, né Pra pegar um aqui, né Não vou voltar de graça Isso aqui é três estrelas Deve dar uma grana pra nós, né Deixa eu botar esse cavalo aqui Será que eu já levo outro também? Já vou botar outro já ali no outro Porque é cavalo, né Ah, posso fazer isso também Calma Calma Vamos ser um gênio aqui Que a gente vende um cavalo E ainda dois nossos Vem, vem Vamos caçar mais um Mais um, hein Vamos pegar mais um Aí eu vendo um cavalo E mais dois animais Agora sim Caramba Vamos botar muito isso aqui Ih, dá pra gente encarar Isso aqui Vem, vai Não dá pra levar isso não Isso é muito grande Isso é muito grande Nem se eu quisesse Chegando aqui Deixa eu tirar aqui O bichão daqui Calma Oxi O que que deu, cara Oxi Entendi essa não Vou botar aqui na mula Fica com ela aí É um cavalo doido, cara Bora, vambora Já tá dando prejuízo Já a parada aqui, ó Vamos lá Quero meus 50 dólares Aqui pra esse cavalo Cadê o dono daqui Toma aí 50 dólares Cadê? Cadê? Vem dar aí 50 dólares 3 dólares Tá bom, tá bom Tá bom 3 dólares A gente só voltou pra cá Entendeu? Vambora, vambora Agora vamos vender Esse bichão aqui, ó Opa 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 Ele quer conversa, não Olha 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 Quanto de dinheiro Vai dar isso aqui, cara Na moral Tem que dar um dinheiro Muito bom Porque a pelagem dele Olha Isso aqui é maior Do que eu 3 de 3 Tá ligado Isso aqui, velho Aí Já sujei toda De lama Também A parada Isso aqui tem que dar Pelo menos uns 45 dólares Olha o tamanho Dessa carne, velho É picanha, cara Me dá aí, vai, vai O cara todo machucado Parece o Zorro 2 e 27 Aí Mano, nessa brincadeira A gente ganhou muito dinheiro Com 13 e 42 já, velho Quer dizer Que sobrou, né Também daquele outro dinheiro Que eu levei 20 Eu paguei 15 E o cara tinha me dado 2 Então 7 com mais 13 Ganhamos 5 dólares E alguns quebrados A matemática é forte Aqui no careca, mano Todo sujo Eu vou ter que ir lá tomar um banho Eu vou lá tomar um banho Dar água pro meu cavalo Dar comida também pra ele Uma boa tarde Ó, a moça nem fala Tá ligado, velho Caralho Só porque nós tá sujo, velho Tá bom Um dia a gente vai ter dinheiro ainda Opa Falou, falou, falou Tá ligado Então, mano Foi retirado da causa aí Da parada, tá ligado Vambora lá, cavalo Tem que se lavar Opa Bel, bel, belho Bel, bel, belho Bel, belho Bel, belho Bel, bel, belho Caralho, parece um trouxa Deixa eu comprar o feno aqui Pra ele aqui Que ele não tá comendo uma cenoura Aí, agora sim, ó Toma aqui um feno Pra você comer Aí Pronto Agora ele tá bem comido, hein Agora a mula tá bem comida, mano Agora eu vou ali atrás E beber uma parada Bebeu um negocinho Vamos ver como é que tá As experiências do cavalo Tá ligado Tem como ver ali dentro Deixa eu beber uma água Primeiro aqui Rapidinho Que caralho é esse, doido Que parada é essa aqui, velho Meu Deus, mano Ué Tomar que um dia Você fique assim, ó Se você ficar assim um dia Eu sou a mula Aí eu vou dar valor a você, hein Ó Cavalo dançando break dance Ó Ó Tuf, 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 tuf Eita Eu que não vou ali Senão eu tô uma coiçada Vamos embora ali Vamos embora ali Tomar um banho Tirar esse troço da minha pedra Do meu corpo Beber uma aguinha aqui também Nesse riozinho Esse é o melhor rio que tem, tá ligado Fica aí que você já tá com medo já, velho Deixa eu ser com medo aqui também Calma aí, pô Deixa eu comer aqui também, caralho Aí eu vou beber uma água aqui Daqui a pouco eu vou entrar pra me lavar Beber uma água primeiro, né Que eu não sou palhaço Às vezes eu sou Pô, na moral, velho É uma perfeição do personagem, tá ligado, tio? Aí, ó Beber uma aguinha aqui, tranquilinho Beber mais um pouquinho Rapaz, mas o bicho tá reclamando ali atrás ainda, velho Ah, o que, caralho Fica quieto Beber mais um pouco Agora vamos se lavar aqui, né Vamos se lavar aqui agora Jogar um pouquinho de água aqui no rosto Um pouquinho nas costas Aí Pronto Agora sim Eu vou tomar um banho aqui ainda, calma Calma Aí, aqui, ó Aí Vamos agachar aqui um pouquinho Tá bom Agora sim Agora tá Tamo limpo Tamo limpo Vambora, hein Nossa, eu tenho que comprar uma cela pra ele, né Uma selinha pra ficar melhor, velho Que aí o bichinho vai ficar mais tranquilo, eu acho Ele tá meio que louco Mano, aquele cavalo tá ali ainda, tio Olha aquilo ali, mano Que que é isso, doidão? Esse cavalo dançando breakdance aqui, velho Oxi O que será isso aqui, ó Se a gente ajuda esse cavalo Vamos tentar ajudar esse cavalo Você conversa com ele Rincha pra ele aí, vai lá Rincha com ele Isso, fala com ele, fala com ele, fala com ele, vai Fala pra ele parar Aê Dá pra chegar mais perto? Vamos lá, vamos lá Calma, calma Ele vai bater em nós, calma Acho que não dá não, hein Acho que ele tá preso aí mesmo Mano, eu não vou botar a cara ali não, tio Vai dar merda pra caralho, tá ligado, tio Deixa esse cavalo aí, metendo louco, mano Ó, nesse lugarzinho vermelho aqui, ó Eu consigo ver as estatísticas do meu cavalo, tá ligado, ó Ó, meus cavalos Aí se eu venho aqui e selecionar a mula Ó, a experiência dele tá de Tá 1180 O preço dele agora tá 6 reais É, mano, eu melhorei o bicho, tá 6 reais Era me ter vendo a comparação antes, né Eu fui meio mula, não ter mostrado Mas o cara conseguiu dar mais de mil passos ali, ó Tá vendo, ó, que tá 1180, então ele conseguiu mais de mil, velho Mais de 1100, se eu não me engano Deve estar 80 na hora Então a mula já tá com mil de experiência Pô, a mula tá boa, mano Aí sim, agora caso eu queira comprar equipamentos Tem aqui, ó, tem como curar o cavalo Tem como vender Tem como remover equipamentos Mas tem como comprar, tipo assim, sela, ó Se eu quiser que eu pegue uma sela Vamos ver, uma sela desse bicho aqui Vamos ver quanto que tá, ó Olha lá a selinha, como é que é, ó Aí eu posso trocar a câmera aqui Pra ficar vendo melhor Aí, ó, aqui, ó Aí tem vários tipos de sela, tá ligado? A gente pode escolher, ó Essa aí ficou bonita, hein Esse melhorado aqui, 4, ó Ficou bonito, ó Porque, tipo, não tampou muito Gostei desse aqui, hein Ficou diferenciado da cor do bichão, tá ligado? Então tem várias coisas, mano Tem além de sela, tem estribo Tem saco de dormir, mano Tem cobertor Tem pito Pito Crina Dá pra você botar crina no bicho também, tá ligado? Tipo aqui, ó Crina curta, média Dá pra botar uma crina nele, ó Dá pra... Então dá pra fazer bastante coisa aqui com o cavalo Entendeu? Então vambora, vambora Vou fazer outra coisinha aí, rapidinho Já volto com vocês, calma Que isso? Isso foi um tiro na minha direção? Tá loucão, caralho Parece que foi um tiro, velho Ai, ai, ai A bala come, hein, tiozão Vai Você não viu que tinha um bicho vindo nessa direção, não? Olha isso, mano Tinha uma carroça na direção Cai Tá todo sujo de lama, velho Ah, vai pra casa do caralho Essa mula, mano Treina, treina e não deixa de ser mula Tá doido? Olha só todo sujo, cara Ah, eu vou chegar assim e lá, mano Vamos ver quanto tempo que demora esse bicho correndo aqui, velho Eu vou lá naquela outra cidade que aquele trouxa queria me pegar, mano Será que essa chuva me dá uma limpada? Acho que foi na hora boa essa chuva, hein Vai sair esse barro de cima de mim aqui, tio Voltamos à cidade do doido lá, hein Que tentou me pegar lá no primeiro vídeo, hein, mano Meu Deus, como é que ele não esteja por aqui, velho Eu vim me curar Deixa eu ver se eu tô com dinheiro É dois dólares, é, dois dólares Eu vim me curar porque eu tô um pouco ruim, tá ligado, velho Fala, doutor Fala, doutor Cura aí, doutor Medicamento aí Pode aplicar, pode aplicar O que que tá dando aqui, tiozão Vou aplicar a parada, hein, irmãozão Cadê, tio Ah, tem que apertar alto pra apagar aí, aí, ó Ai, 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 vai doer não, doutor Ai, ai, ai Muito obrigado Ai, ai Ai Muito obrigado, muito obrigado Agora sim, agora minha vida tá inteira, tá ligado Desde aquele dia, daquele idiota, mano Que veio atrás de mim, tá ligado Agora sim Agora também revitalizado O cavalo tá treinado Já pegamos uma grana Estamos com 13, 13 dólares Então vamos fazer o seguinte No próximo vídeo A gente vai procurar a casa Vamos atrás de casa Vamos ver quanto que é o valor Caso for muito caro Eu já vou adiantar o cachorro, tá ligado Pra gente ir treinando o cachorro E essa mula junto Caso contrário A gente vai pegar a casa Vamos ver o valor mais ou menos Quanto que é por aí, demorou Então valeu, falou Até o próximo vídeo E ele ainda não empina Que desgrama, cara Eu queria que ele empinasse, velho Que seria doido, hein Olha, ele anda de costas já, ó Ah, ele já anda Um walk, um walk Caralho, na velocidade da luz, hein Agora sim, valeu Falou E fui, velho Você é a shadow To my life Did you feel I know the star You fade away Afraid I'll lay my side So I wanna see you I love Where are you now Where are you now What's all Where are you now Other people Are you müssen